Santa Teresinha do Menino Jesus fez alguma profecia? Santa Teresinha do Menino Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Lisieux, não é conhecida por ter feito profecias no sentido tradicional da palavra. Ela é mais conhecida por sua espiritualidade simples e profunda, baseada no amor incondicional a Deus e na confiança absoluta em sua misericórdia. Sua filosofia de vida, chamada de pequena via, enfatiza a importância de viver com humildade e fazer pequenas coisas com grande amor. No entanto, uma de suas frases mais célebres pode ser vista como uma promessa espiritual, que muitos interpretam como uma forma de profecia. Ela disse, Passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Esta frase reflete sua crença de que, mesmo após a morte, continuaria a interceder e a ajudar as pessoas na terra. Muitos devotos relatam sentir a presença e a ajuda de Santa Teresinha em suas vidas, como uma confirmação dessa promessa. Então, embora Santa Teresinha não tenha feito profecias no sentido convencional, suas palavras e vida continuam a inspirar e a trazer consolo a muitas pessoas ao redor do mundo. O que você acha dessa forma de profecia, baseada no amor e na intercessão contínua? Comente abaixo e compartilhe suas experiências ou opiniões sobre Santa Teresinha e seu impacto em sua vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Lisieux, foi uma carmelita descalça francesa e é uma das santas mais populares da Igreja Católica. Nascida em 2 de janeiro de 1873 em Alençon, França, com o nome de Marie-Françoise Thérèse Martin, ela entrou para o Carmelo de Lisieux aos 15 anos e viveu uma vida de humildade, simplicidade e grande amor a Deus. Santa Teresinha é especialmente conhecida por sua espiritualidade simples e profunda, chamada de pequena via ou pequeno caminho. Essa filosofia enfatiza a importância de fazer pequenas coisas com grande amor e confiança em Deus. Em vez de realizar grandes feitos, ela acreditava que a santidade podia ser alcançada, através de pequenas ações diárias, feitas com amor e humildade. Sua autobiografia, História de uma Alma, escrita como uma série de cartas, tornou-se extremamente influente e inspiradora para muitos. Nesse livro, ela compartilha sua jornada espiritual, suas lutas e suas profundas reflexões sobre a fé. Santa Teresinha morreu de tuberculose em 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos. Foi canonizada em 1925 pelo Papa Pio XI e proclamada doutora da Igreja em 1997 pelo Papa João Paulo II, em reconhecimento à profundidade e impacto de sua espiritualidade. Ela é frequentemente chamada de a maior santa dos tempos modernos, por causa de sua abordagem acessível e profunda da vida espiritual. Santa Teresinha prometeu que, após sua morte, passaria o céu fazendo o bem sobre a terra, e muitos fiéis relatam sentir sua intercessão e ajuda em suas vidas. E... Você. Já conhecia a história de Santa Teresinha do Menino Jesus? Que aspecto da vida dela mais te inspira? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras e conteúdos sobre santos e espiritualidade.